Galera que mora no Japão, quer fazer sua encomenda de empadinha, empadão, salgados em geral, doces Entra no Instagram da minha mulher aí, Empadinhas de Vivi Tá mandando pra qualquer lugar do Japão, beleza? E olha o capricho que ela manda pra você, ó Vai com lacinho, tudo, a caixa personalizada Lá, ó Lá dentro já tem um kibe também Olha, bota aí dentro aí na caixa Vamos lá, ó Ai do céu, pensa no capricho Olha Fechou a caixinha e mandou pro Correio, já era Vê se você vai pra Canagala, galera Não sei nem onde fica isso Mas tá aí, Empadinhas de Vivi, dominando o Japão Fala galera, começando mais vídeo pra vocês diretamente do Japão Vídeo de hoje, vlogzão raiz, né, pra vocês Agora é exatamente 4h35 da tarde de uma quarta-feira O que que acontece? A gente vai pra um chalé final de ano, né E lá precisa ter umas roupas aí de neve Porque lá vai ter muita neve, entendeu? Entendeu? Então, eu já tenho essa roupa que eu faço snowboard Mulher também já tem Que há dois anos atrás, quando a gente foi pra uma estação de esqui A gente comprou as roupas pra todo mundo Né? Só que das crianças, eles cresceram E aí deu zebra Entendeu? Quase tudo deu zebra Por quê? A roupa do moleque mais velho serve no mais novo Então a gente vai ter que comprar roupa apenas pro mais velho Entendeu? Então a missão de hoje é essa Comprar roupa impermeável pra poder tá brincando na neve E também botas, né, impermeáveis Entendeu? Então acompanha essa missão Vem com nós aí até o final desse vídeo Pra vocês verem nas lojas que a gente foi Se deu certo ou não Entendeu? É aquele vlogzão que cês tá ligado Cês gostam de ver, né? E é isso, bora pra lá agora Ver se a gente consegue completar isso aí Galera, chegamos aqui já Tem umas paradas aqui, ó Vou explicar pra vocês Isso aqui, o que que é, velho? É pra boas novas pro ano novo Galera, japonizada pendura dentro de casa? Na porta Na porta? Porque lá na firma os caras põem no corredor É então Mas nas portas, né, Lu? Cada porta é um escritório Tá vendo? Tradição do japonês aí, ó Isso aqui também, eles colocam nesse caso Isso aqui? Omuchi É de comer? É Depois que... Nem sei se todos são Mas muitos são Aí esses não são não Mas o outro lado ali Eles fritam depois da vida Entendi Uma cobertinha aqui, ó Cobertinha, galera Pra espantar o frio Bom, enfim Nós viemos num usado Book Off É um... Uma loja de coisas usadas E essa aqui é gigante, velho Pensa num usadão gigantesco Aqui no Japão é bem comum ter loja de coisas usadas, né? E é um comércio que... Que dá bastante... Giro, né? Muitos japoneses optam por comprar coisas usadas Entendeu? Mas é uma... É usado de qualidade, né? Sim, mas essa... Os negócios de lojas de usados São recentes Não tem muito tempo Não? Porque antigamente era tudo jogado no lixo É, né? Antigamente, na minha época Quando eu era criança A gente tinha o dia do lixão Era TV, móveis, tudo Joguei, mas era tudo no lixo Eu achei que sempre teve usado aqui no Japão Nesse porte, assim, não Não? Tá vendo? Minha mulher também é cultura japonesa Sabe de nada Sabe nem o que tá falando Eita, olha Olha, esse é gigante, hein, velho Esse é que tá doido Esse tem de tudo Tem desde bolsa até árvore de Natal, moleque Isso é doido Olha um monte de árvore aqui, ó Caramba, tem mais opção do que nas lojas zero Olha aqui, ó Várias coisas Borsas, sapato As botões pra mulherada Tá achando umas coisas boas aqui, velho Aí, galera Chegamos aqui na parte do snowboard Várias cores aí Blusa Vamos ver se nós achamos alguma coisa aqui Boa e barata, né Só pro Léo que tá precisando Pegamos a roupa lá já pro Léo Agora estamos aqui no mercado Pegando as verduras Tem aqui banana Alface Batata doce Abóbora Batata normal Cenoura Maçã E é isso Comprinha básica aí, né Aproveitar que a gente tá aqui mesmo O cara que chega no Japão assim recentemente, velho O cara chega no mercado Pra ele saber o que é sal, o que é açúcar, velho Dá trabalho, ó Tudo meio que parecido, né Fica difícil Mas Mas já Tem a manha, né Mas tem um aplicativo no celular Que se chama Google Tradutor Tá ligado? Isso aqui resolve a vida do caboclo, hein Quer ver, ó Aqui, ó Google Tradutor Você bota na câmera Vamos ver o que é esse aqui, ó Vamos ver se vai traduzir Olha lá, ó Sal Sal, mino Entendeu? Então assim facilita a tua vida E esse aqui, ó Olha lá É Tem que tirar essas caixas daí Vou precisar dela essa semana Por que tem arroz aí dentro? Gostava com arroz do mundo E aí 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 Colorzinha Striptease Sensualiza, hein Caramba, parece que eu não pego, a sobrança fica no chão, seu besta. Que ferro é liso. Besta. O que você vai fazer? Vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, vem pra lá. Perdido. Já voltou de novo. Perdido. Saímos do mercado ali. Vamos na Depo Esportes agora. Ver se a gente acha as botas impermeáveis. Aí acaba o rolê de hoje. Aí partiu casa. Galera, comprei a caneleira pro moleque jogar bola. É o que tava faltando, né? O professor da escola pediu se não dá pra disputar os campeonatos lá, caneleira. Baratinho, mil ienes. E as botinhas que a gente veio comprar aqui, achei só um tamanho. Só o tamanho do Luan que tinha. A moça falou que os produtos deles estão todos atrasados esse ano. Entendeu? Agora falta achar uma bota 10 pra mim e pro Léo. E procurar aí nas outras lojas, né? Não sei se vai ser hoje não, que eu já tô cansado. Tá ligado, né, véi? Carreirinho o dia inteiro. Mas é isso, ainda tem que passar em outro mercado. Pra Viane pegar as coisas da empada. E já é quase sete horas. Bora. Miá, o que aconteceu com o seu rabo? Hã? Você tá avoroçadona assim? Olha o rabão dela, véi. Miá. Tá assustada. Aí, galera. Se liga na roupona. Carçona amarela, que aqui na câmera tá bem amarelão mesmo. A blusona combinando. Top, hein? Vídeo, véi. Véi, eu vou falar pra você, mano. No usado compensa, hein? Ficou tudo isso aqui. Essa roupa. Carça, blusa e luva. Ficou 8 conto, né, véi? Detalhe. Essa calça é uma marca bem coisinha. É de marca. Silver. Agora só falta a bota. Eu encomendei pela internet, que eu não achei na loja. Pra ele e uma pra mim. Chega amanhã. Mas é isso. A roupa ficou top. Gastando pouco. Então a dica aí também. Você vai esquiar pela primeira vez. Melhor você ir no lousadão. Que isso é bem mais barato. Top aí, ó. O conjunto. Deixa a mãe tirar um pouco. Ô gato, ô gato. Ah, gato. Não pode ver uma sacola, véi. Não pode ver uma sacola. Essa gata, pai. Não pode ver uma sacola, pai. Não pode ver essa sacolinha. Quer brincar? Bom, galera. Hoje já é outro dia. Hoje é sábado, certo? E vou encerrar o vlog aqui. Só pra falar pra vocês que a botinha que eu fui procurar, eu não encontrei nas lojas. Então eu comprei pela internet. Tá aqui, né? Essa bota aqui impermeável. Pode ir pra neve e tudo que não vai molhar teu pé. Ela é, né? Fofinha aqui dentro. Então eu comprei dois pares desse aqui. Um pra mim e um pro Léo. E, véi, o Léo já tá calçando o mesmo número que eu, véi. Aqui no Japão, vinte e sete e meio, vinte e oito. Tá ligado? E essa roupa aí que vocês viram aí de snowboard, né? Deixa eu explicar pra vocês. Aqui nas estações de esqui, usa-se muito roupa bem colorida. Por quê? Se acaso aconteceu algum deslizamento de neve, se fosse oterrado. Eu acho que é por isso, né? Porque lá é muito coloridão, né? Então é mais fácil até pro resgate encontrar o cara. Se o cara tiver com uma roupa bem chamativa, né? Tá ligado? Eu acredito que seja por isso. Você vai nas estações de esqui aqui. Você vê verdão, laranjão e eu acho bonito também. Fica bem diferentão, né? Então, essa roupa aí que a gente comprou pro Léo, eu... Aí no vídeo parece que é meio verde, mas não é. Ela é um amarelo fluorescente, tá ligado? E a blusa combinando ali, achei top, né? Um valor bom pra caramba no usadão. Entendeu? E é isso. É... Bom... Lá onde a gente vai, não vai ser pra andar de esqui, né? Snowboard, não. É só pra brincar na neve mesmo. Acredito eu. E descer com a... Tem uns bacião assim que a gente compra pra descer lá a ribanceira, tá ligado? Mas enfim... É... Talvez eu vá esquiar esse ano, né? Faz dois anos que eu não vou. Não sei. Talvez. Tá ligado? Beleza? Mas é isso, galera. O vlog de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né? E é isso. Deixa o likeão. Comenta aí. E... Até o próximo vídeo. É nóis. Tamo junto. E falou. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL